Policiais militares prenderam três jovens e apreenderam o menor suspeito de envolvimento em um roubo de desmanche de motocicleta em Parnaíba, hein? O veículo dispunha de localizador, o que facilitou o trabalho da polícia. Conta aí, Verônica Costa, vai! 20 minutos após ter sido tomada de assalto no bairro de Seu Arco Verde, a polícia militar do 27º Batalhão em Parnaíba conseguiu localizar uma motocicleta no bairro Planalto. Eu percebi pelo retrovisor que estava vindo uma moto bem rápido, bem perto de mim, eu acelerei mais, só que eu ia entrar numa curva já perto do local onde eu ia. Aí eu entreguei a moto, estava ligada com certeza e depois ele falou, me entrega a bolsa. Eu entreguei, vaza, vaza, corre, 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 eu corri. A localização de forma rápida foi possível porque o veículo tinha um localizador. Mas o que surpreendeu a polícia mesmo foi o fato de, ao chegar no local, a motocicleta já está desmontada em menos de 30 minutos. O roubo tinha acontecido há mais ou menos 20 minutos e quando a equipe adentrou a casa, já a moto se encontrava totalmente em pedaços. Então os indivíduos que estavam lá no local, um menor e um outro maior, eles só informaram que não fizeram o roubo, que apenas trabalhavam para quem tinha feito o roubo. E delataram o nome de duas pessoas, Jefferson e Ítalo. E informaram que o Jefferson tinha ido para o supermercado. Então as equipes, com o suporte da equipe do 2º Batalhão, da FT, FT Norte 27, e a 2º Batalhão foram até o supermercado e lá conseguiram identificar e prender em flagrante, ainda em flagrante, o indivíduo Jefferson. E ao ir até o carro dele, encontrar dentro do carro o celular da vítima, o que configurou o roubo. Em seguida foram à procura do Ítalo, que também estava no local próximo. E aí chegando lá também, lograram êxito, prendendo também o Ítalo. Então foi colocado, trazido tudo, os quatro de vida e a moto desmontada para a cidade flagrante para as providências. Quatro jovens foram identificados pela guarnição militar e são os principais suspeitos de participarem do crime. Guilherme da Silva Chaves, de 24 anos, Jefferson de Souza Vieira, também de 24 anos, Ítalo dos Santos Rodrigues, de 25 anos e um menor de idade, de 17 anos. Todos foram levados à central de flagrantes para procedimentos cabíveis. Obrigado. Obrigado. Obrigado.